Este vídeo vai começar assim mesmo, sem maquiagem, vou tentar não editar nada, não cortar nenhum pedacinho e aqui na minha cozinha, porque eu queria que cada um de vocês estivesse aqui do meu lado tomando café e batendo papo comigo, uma coisa bem íntima Oi gente, tudo bem com vocês? Mas nesse mês de fevereiro eu completo 7 anos que eu decidi parar de usar relaxamento em meu cabelo e quando chega essa época eu fico assim muito pensativa sobre como o meu cabelo era tudo que se passou na minha cabeça, sobre decidir parar de usar a química e sobre minhas indecisões, se eu ia ou não ficar sem química no cabelo como que foi todo o processo e é uma coisa que assim, gente, é muito louco, é uma coisa que é muito particular Em 2011 foi quando eu decidi parar de usar a química não tinha muita informação sobre transição capilar, sobre crimes para pentear, máscaras Quem era naquela época que começou por aquele meiozinho ali sabe muito bem que não tinha YouTube não tinha muitos blogs, páginas no Facebook, no máximo tinha o Orkut, mas naquela época também que era um pouquinho mais para trás, eu não mexia com isso mesmo porque o meu cabelo tinha química Então eu peguei e vim para Belo Horizonte e vi o cabelo de uma amiga minha e através do cabelo dela eu falei assim ó, a partir de hoje eu parei de usar a química eu já vinha pensando nisso, mas faltava um tipo assim, um pontapé para isso e através do cabelo dela eu decidi parar de usar a química e nesse momento o que eu fiz? Comprei várias máscaras, várias ampolinhas e danei o cuidado do meu cabelo Por quê? Ele estava muito ressecado, extremamente áspero e gente, era uma coisa assim, era um toque que eu precisava de uma mão que eu ficava super incomodada e eu pensei comigo se de nada esse esquema de ficar sem relaxar o cabelo porque até então a palavra transição para mim era desconhecida se do nada isso aqui não funcionar, eu ficar sem química pelo menos eu aprendi a como cuidar do meu cabelo eu pensei sobre isso Então, quando chegou lá por volta dos sete meses sem química eu fiquei sabendo na internet sobre o Salão Beleza Natural e achei isso fantástico vi as fotos no site, cortes, cabelos lindos e falei, gente, seria até legal de repente fazer isso porque o cabelo fica bonito e tal mas aí eu peguei e vi que o Salão era apenas no Rio e eu moro em Belo Horizonte aí pensei comigo, poxa, mas vou ter que me deslocar de BH para o Rio de 3 em 3 meses para fazer outra química poxa, mas vai ser muita mão na roda não vai dar certo essa história aí eu fiquei pensando, pensando, pensando e falei assim, ó, não vou nesse negócio comprei os produtos, usei shampoo, creme para pentear, máscara achei todos excelentes fiz resenha de alguns aqui no canal e usei, usei nunca fui até o Salão, mas usei produtos de lá sim e quando foi essa história minha essa minha transição capilar foi amadurecendo foi ganhando tempo eu julguei e decidi que meu cabelo não precisava mais de química porque eu comecei a conhecer o meu cabelo e ver como aplicar o creme da forma correta para ter um bom resultado e isso faz total diferença até fiz um vídeo sobre isso vou deixar o link aqui em cima porque esse ponto é fundamental para o cabelo dar certo isso em relação a máscara a lavar tudo, gente tudo faz muita diferença então quando fui lá por volta de um ano e meio eu cortei uma boa parte da química e acho que por volta de quase dois anos foi que eu fiz o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube que foi um vídeo de finalização e naquela época eu já tinha conhecido o Diva Kerr e foi ele que transformou o meu cabelo nossa, aí que eu conheci o meu cabelo de uma forma totalmente diferente eu fiquei assim, maravilhada eu comecei a sentir uma coisa pelo meu cabelo que eu nunca havia sentido antes eu não sei nem explicar o que mas quando eu me via no espelho naquela época eu falei, gente, olha o meu cabelo pode ser uma coisa ridícula uma coisa pequena mas quem vê essa mudança e sente, gente faz uma diferença imensa mesmo imensa é uma sensação assim inexplicável de alívio, de tudo é uma luta que você passou e venceu basicamente é isso e foi o que eu senti naquele momento que eu falei, gente, agora sim eu posso cuidar do meu cabelo e conhecer ele da forma certinha bonitinha, né, beleza aí tirei toda a química foi em 2013 que eu cortei os últimos fiozinhos que restavam, né e ele começou a crescer pra caramba e tal e assim, eu fui cuidando do meu cabelo e enxergando um pouquinho mais isso aqui isso aqui comecei a receber elogios de pessoas que eu nunca vi na minha vida como ainda recebo e até abrir aqui um parêntese muitas vezes os elogios que surgem na rua são naqueles dias que o cabelo não tá assim nossa, hoje sabe quando você olha pro espelho e fala assim nossa, hoje ele tá top nesse dia até surge algum mas não são tantos mas no dia que ele tá assim mais ou menos é nesse dia que você recebe mais elogio não sei se eu tô com vocês mas comigo é assim é uma coisa que teoricamente não faria muito sentido mas parece que quanto mais simples você está de roupa maquiagem cabelo as pessoas te enxergam de forma diferente parece que é mais ou menos isso mas voltando então eu fiquei pensando sobre isso sobre como eu me senti como eu me sinto nessa época do ano da minha decisão de voltar ou não a usar relaxamento em meu cabelo se eu usar ele novamente ou não gente eu posso dizer hoje hoje Cássia não usa química mas se de repente daqui uns 5 anos eu enlouquecer e quiser usar vou usar qual o problema nisso? alguém vai falar assim ah Cássia não pelo amor de Deus vai fazer esse cabelo gente é uma vontade minha se eu quiser por acaso eu uso quando eu vejo aqui nos comentários nas páginas do facebook muitas pessoas que passaram pela transição estão lá lutando com o cabelo e estão até inclusive com o cabelo bonito elas podem não achar mas estão mas a pessoa não se enxerga com o cabelo natural e fica assim ah mas eu queria tanto gostar do meu cabelo mas eu não consigo e fica quase se matando por dentro porque não consegue gostar do pelo natural aí eu penso gente mas se a pessoa não está satisfeita com o cabelo daquela forma qual é o problema em ela voltar para a química novamente? ninguém vai te matar por conta disso não quer dizer que eu estou falando para você alisar o seu cabelo para você relaxar fazer progressivo o que for botox não sei selagem tem vários tipos de química mas e também inclusive que muita gente não considera mas é relaxamento na raiz gente isso é química sim não existe esse negócio de relaxamento que depois sai não relaxamento é química tá ele muda sim a estrutura do seu cabelo mas então não tem problema nenhum nisso tem pessoas que colocam assim tipo nossa meu Deus mas eu fiquei lá dois anos em transição ou então menos que isso fiz o meu BC e não consigo me aceitar por que que eu estou assim gente se você não consegue se ver no espelho de forma que você se sinta satisfeita não existe problema nenhum em você voltar a química não existe problema nenhum a grande questão hoje é que muitas pessoas colocam isso quase como se fosse uma imposição ah porque você nasceu assim o seu cabelo tem que ser assim quem foi que disse isso? quem foi que colocou essa regra e foi lá no cartório e registrou falou não tem que ser assim e se não for assim não vale eu não vi ninguém fazendo isso assim como quando eu ia até um salão quando você ia até um salão a pessoa vinha e te oferecia uma progressiva um relaxamento porque ela falava assim ah não você vai ficar mais bonito assim vai ficar mais fácil de cuidar você tem que ir pra uma festa com o cabelo escovado quem foi que disse isso? por que eu tenho que ser desse tipo de pessoa que tem que relaxar meu cabelo ou escovar ele pra ir pra uma festa ou pra estar em algum lugar não tem isso não eu tenho que usar o cabelo que eu me sinta confortável dentro das minhas limitações eu só acho eu Cassia só acho que o cabelo não tem que chegar antes da pessoa é por isso que eu não sou muito volumão porque eu volumão gente quando eu olho pra uma pessoa que tem muito volume a primeira coisa que eu olho pra ela é o cabelo porque o cabelo ele chama a atenção o cabelo ele é a moldura do rosto assim como a sobrancelha mas o cabelo quando ele chega assim pá fala assim nossa que volume né é bacana é bonito sim mas parece que a pessoa só vê cabelo no outro sabe é como se uma mulher tivesse dando decotão por mais séria que a pessoa seja ou falando de repente vamos supor que você está numa reunião bem se informal mesmo com decotão por mais que o assunto seja sério pode ser mulher pode ser homem o seu foco vai pra cá não vai pra cá não é verdade o cabelo também eu vejo que é uma coisa quando o cabelo é muito volumoso de manutenção acaba que a pessoa ela perde o foco de alguma situação que poderia de repente ter mais ênfase é claro gente é claro não entenda isso como um ponto negativo não quer dizer que você não tenha o seu volumão porque eu acho lindo mas eu não acho também é a minha opinião gente que tem que ser volume demais porque senão acaba que você desvia a atenção somente pro seu cabelo e o cabelo é sim importante mas o conjunto todo eu acho que tudo tem que ser bacana a gente tem que valorizar cada pedacinho que puder do nosso do nosso corpo da nossa mente mostrar eu tô voltando tô indo pra um lá totalmente diferente agora nem sei o que eu tô falando mais mas a ideia é essa aqui tá eu quero saber de vocês sobre esse assunto ficou um vídeo que é um pouquinho longo tá com quase 12 minutos é mas não me entendo o que eu falei agora no finalzinho como uma coisa errada tá eu tenho uma visão sobre isso e só quis trazer hoje uma reflexão sobre você pensar um pouquinho sobre o que te faz bem no seu visual em relação ao seu cabelo está feliz com o seu cabelo assim? você se sente bem assim? eu me sinto super bem se daqui 5 anos eu quiser relaxar meu cabelo quiser de repente fazer um corte bem louco nele por que não vou fazer isso? porque alguém tá dizendo isso pra mim? não não porque eu quero porque eu vou me sentir bem eu quero fazer uma mudança quero algo diferente pra mim e é gostoso isso é bacana a gente tentar se ver diferente e fazer o que a gente se sente melhor não o que os outros vão ditar como melhor para nós não o que de repente ah não porque eu sou assim eu tenho que ser assim porque é desse estilo não tá espero que goste desse vídeo e é isso tá bom um beijão com Deus até mais tchau tchau